A Coda Pascual, você já levantou Como diria o velho, ditado aliás velho pra caramba Você não é o único que está trabalhando no feriado não, tá? É, pode ficar tranquilo, eu acho que eu ouvi essa frase hoje já É, eu acho que já ouvi essa frase hoje, olha Você não é o único que está trabalhando hoje, não? Não Porque hoje é feriado nacional, né? Pois é, dia também do esporte amador, do joalheiro É, dia do festival de Ferronia, a deusa dos bosques e florestas da Roma Antiga Muito bom, hein? E também da proclamação da República em 1889 Muito bem, bom dia pro Evandro Bom dia, Evandro em BH A Dulcinea, ah não, não é a Dulcinea não É o filho da Dulcinea, como é que é o nome dele mesmo? Tem que ver aqui É, que está no telefone da mãe Já a essa hora da manhã Em dia de feriado prolongado A turma do feriado prolongado já abriu de lona, né? Já abriu de lona, pessoal Já está na estrada Quem não está no destino Porque tem muita gente que já está no destino Assim como no dia, no final do mês Na passagem do mês de novembro para dezembro Muitos estarão dentro do busão Escutando Luiz Gonzaga cantando Princesa Que maravilha, hein? Ali dentro daquele busão E o busão andando E ele cantando Princesa O Zé Maria no outro No outro busão É, pois é Os dois No outro busão Com o mesmo microfone Que show da Xuxa é esse? Aê Faltam 15 dias Para a excursão Para a Copacabana Alô, Leila Olha o que que se arrumou Para você, minha filha Alô, Leila É Negócio difícil O povo já está chegando Já É daqui para O dia da excursão Excursão, hein? Torão Bom dia Torão Bom dia Eduardo De Bom Jardim É Tan 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 Colseuse The rain The park And the other things Nossa senhora Essa realmente É De outros tempos Né? Bem antigos É Eu não lembrava do nome da banda Colseuse É Rain Park Eu acho que essa música foi tema de abertura de jornal. Acho que o jornal hoje... Eu vou ver aqui. Vamos ouvir. Vamos abrir hoje uma mais ou menos exceção. Algumas músicas, né? Quem tiver ainda a fim de pedir alguma música pode pedir. Porque, afinal de contas, ontem nós não tivemos o TBT. Porque eu baixei a enfermaria. É. Eu baixei a enfermaria. Meu filho também baixou a enfermaria. Coitadinho dele. Ô, meu Deus do céu, gente. Dá até dó. Aquela sinusite, que é um negócio terrível demais, tadinho. Sofreu, sofrendo com uma sinusite. Eu também baixei a enfermaria ontem. E nós estamos aí, né? É. Saiu da enfermaria. Ganhou alta. Nós estamos em alta. Ganhou alta. Ganhou. Então nós estamos em alta. Ô, Flávio de Belfort. Roxo, bom dia, Pascoal. Vamos que vamos. Por amor, por amor de Deus. Luiz Gonzaga. É, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, ele não canta, né? É, o, o, do passo, o aço preto. Aço preto. É, aquela ave lá do sertão. A seca. Não. Ele canta, é princesa. Ele canta, é princesa. Ele dá a chegada na princesa. Hã? Rapunzel, jogue suas tranças, Rapunzel. Mas, pelo amor de Deus, tira o dublador do... É, joga só as tranças. Mas não manda com dublagem, não. Manda com som original. Manda, é, põe as letrinhas ali embaixo que nós lê. Não tem problema, não. É, não precisa pisar no calo dos outros, não. É, fala aí, Pascoal. Deixa eu ver aqui. Se puder, passa uma música aí pra mim. Um hino do Brasil. É, parabéns pra você. Valeu, Pascoaleto. Minha mãe adora você. Ou, não vou poder atender o seu pedido. Porque, se eu tocar um hino do Brasil neste programa, é, o programa vai se tornar um programa político, infelizmente. Né? É. Se você tocar o hino do Brasil, o hino do Brasil faz do programa um programa político e faz de mim também uma pessoa voltada a alguma... Como é que fala? Alguma vertente política. Então, para evitarmos a fadiga, como diria aquele personagem do... Como é que chama? Do... Do... Do Chaves? Do Chavo? Como diria aquele personagem do Chavo? Vamos evitar a fadiga. Vamos evitar a fadiga, porque hoje é sexta-feira, meu filho. Sextou, sextou, sextou. Não adianta nada pra quem é pobre. É, desmantê-lo. Sextou. E hoje acordei igual a novela da Globo. Totalmente demais. Fim da escala de seis por um. Agora é só mé e mulher. Produtividade só até dezoito. Depois disso, eu nem te conto. Avisa a Samsung que hoje quem trava é nós. Nenhum e nem off. Eu tô erroteando. Sextou, sextou, eu creio. Nenhum nem off. Eu tô erroteando. É boa, é boa. Agora, Totalmente Demais é a música, né? Não é a coisa não. Totalmente Demais é a música da banda lá. Como é que chama? Camisa de Vênus? Totalmente Demais! Não é a novela da Globo, não. Totalmente Demais é a música do coisa lá. É o Jaiminho, que é o carteiro do Chaves. É o Jaiminho. Obrigado, Eduardo, de Bom Jardim. O Jaiminho falou, vamos evitar a fadiga? Vamos evitar a fadiga. Né? Vamos evitar a fadiga. Não vamos, é... Tomar atitudes que nos tornem... É... Que dê ao programa qualquer apelo político, até porque não tem, né? Muito bem. É que o... O Felipe... Fala, Felipe. O senhor foi agredido por quem? Minha esposa. Mas por que, assim, que surgiu essa agressão? Qual foi o motivo? Porque eu tava lavando o caminhão e deu vontade de eu tomar um pouquinho de água e eu entrei pela sala. Só recebi e foi as pratadas voando lá pra cá. Eu não sei o que aconteceu, o que eu fiz demais. E ela tava fazendo o que no momento do senhor? Até agora a agressora não pode ser presa porque os policiais estão ali na porta esperando secar. É, porque se não secar o chão, ninguém entra não, porque é só pratada que voa. É só pratada que voa. Ah, o Felipe mandou um bom dia pros ouvintes, pra todo mundo. Três dias da semana de esbórnia e cinco de ressaca. Escala três por cinco. Forte abraço, Felipe Santos. É, tem show, tem convite aí pro show do Luiz Gonzaga? Eu quero. O show é você comprar uma passagem e viajar pro Rio de Janeiro junto com ele. Vai lá. É, vai lá. Entra nessa. Vamos ver aqui, ó. A música que o Luiz Gonzaga, que o Eduardo mandou aqui. É, the rain, the park and the other things. É, a chuva, o parque, outras coisas, mas essa, essa é antiga. Mudando de sacola pra saco de ninhagem. É? É. Saco de ninhagem é aquele saco que não é, não é aquele saco de açúcar, não. É o outro. É, que ele é feito daquela fibra. Parece que era fibra de coco. Que diabo era aquilo, aquela fibra? Ele é amarelado. Saco de ninhagem. Lembra do saco de ninhagem? Pois era. Dentro dele que punha aquela mala feita de papelão moiado, que depois era prensado. E aquela merda escorregava igual que abo, aí você punha a mala ali dentro. Gente, se você já pôs a roupa dentro da mala, pra que diabos a pessoa ia colocar aquela mala dentro de um saco de ninhagem? Oh, a ninhagem. É, eu acho que o certo era a ninhagem. Era saco de anhagem, saco de ninhagem. É um negócio, é um negócio muito difícil. Eu vou te contar a verdade. É que o Felipe, é, falando aqui da, da escala, né? É, passar a escala cinco por três. É, como é que é? Escala, não, três por cinco. É, cinco dias de ressaca, é, não, será, três dias de esbórnia, cinco dias de ressaca, né? Tem uma outra discussão da ressaca aqui, ó, da ressaca, da escala aqui também, que é essa aqui, ó, que é o contrário. Rapaz, há tanta gente comentando esse tal de escala, escala pra cá, escala pra lá. Rapaz, eu sou a favor desse escala, assim. Escala um por seis. Um por seis. Trabalha um dia e descansa seis. Né, não? Ó, tá vendo? A escala um por seis, trabalha um dia e descansa seis. O Zé Maria falou assim, o saco de batata, né? Aquele saco de linhagem. É, aquele saco de linhagem, aquele saco de batata que tinha, né, entre uma fibra e outra, tinha uma janela desse tamanho. Era pra colocar coisa grande, né? Era pra colocar coisa grande, que se você colocasse coisa pequena ali, não ficava não, vazava tudo. O sacozinho vagabundo, meu Deus do céu. Não, mas a fibra dele era boa, a fibra dele era boa, era feita daquela fibra de, aquela mesmo que o pessoal planta no Nordeste, sabe? Sai aquela fibrona assim e tal, daí enrola tudo e faz corda. é aquela corda resistente pra caramba. Como é que chama aqui, trem? É corda de... Como é que chama aquela corda? Essa corda, fala aí, é sisal, isso mesmo, Zé Maria. Aquela corda de sisal, que troço era de sisal, cara? Nossa, o troço era, o negócio era arrumado. deixa eu ver aqui, o Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, ele, o líder do bate e volta. Tcham, O líder do bate e volta vai falar com vocês. Direto do microfone, que show da Xuxa é esse? Luiz Gonzaga, fala pra plateia, depois ele vai, no final da fala dele, fazer, agora eu quero ouvir todo mundo, vamos lá, vamos lá. Luiz Gonzaga, no seu microfone, que show da Xuxa é esse? Bom dia, Pascoal, bom dia, Antônio Marcos, bom dia, Fabuloso, Lucas da Gontijo, Leila do Rio, galera da lista oficial, aquele abraço, feriadão, eu também tô ralando, Pascoal. Bem feito. Tô passando aqui em Pedro, meu povo já, hoje eu vim mais cedo. É. Hoje eu tô fazendo o turno, a partir da manhã eu tô de férias, né? A partir da manhã eu tô de férias, isso é alegria, preparativo pra nossa viagem. ô Pascoal, esse rapaz que perguntou se tem show meu, vai ter sim, Luiz Gonzaga, Zé Maria, Renatão e Antônio Marcos, dentro do busão, cantando ao vivo pra vocês, é. É. Se ele quiser ver o nosso show, vamos com a gente, dia 30. É. Um abraço, Pascoal, ótimo feriado pra todos, galera. E a partir da manhã, Luiz Gonzaga de férias, hein? Eita, Nossa senhora. Isso, a partir de amanhã ele vai começar a ensaiar as músicas do Amado Batista, pra cantar na viagem. É. É, nós vamos dar sugestões para o Luiz Gonzaga, é. É, vamos lá. Ô Eduardo Bonjardinho Pascoal, segunda-feira eu vou levar minha neta, Yasmin, num médico homeopata, lá em Friburgo, por causa de uma sinusite também. É, a coitadinha tomou antibiótico, por duas vezes, nesses quatro anos de vida. E duas vezes por causa da sinusite. Vamos ver se a homeopatia livra dos antibióticos, depois eu te falo. É, depois você me fala, porque o Guilherme já tomou inúmeras, inúmeras, inúmeras. Não é a primeira vez que ele tem sinusite, aliás, a sinusite dele também, é meio que herança de família. A mãe tem, o irmão mais velho tem, é, um dos irmãos, né, mais velho, tem também, é mais uma herança de família do lado da mãe. Do meu lado até que não tem não, sinusite não tem muito não. Eu já tive uma vez, eu tive uma daquelas braba, mãe, daquelas braba mesmo, que eu curei com buchinha paulista. Conhece buchinha paulista? Isso que é aquele trão veneno. É, teve gente na época que eu falei que eu tava usando buchinha paulista, a pessoa ficou torcendo pra eu morrer, eu não morri não. Não morri não, juro pra vocês. Tô aqui ainda. É, aquela buchinha paulista é perigosa, que trem é perigoso. É, você, né, cheira aquele negócio e tal, 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 Às vezes sai o muco todo, a coisa seca lá por dentro. Às vezes também pode dar revertério. No que dá esse revertério? É, apesar da torcida, eu não morri. Vocês podem olhar aqui, olha aqui, olha aqui, tá vendo? É aqui, é eu, é eu, é eu. Não morri. Não é que tenha falado, não foi por falta de torcida não. É, tô aqui falando, mas foi por falta de torcida não, é porque não, não deu mesmo, não era, como diz o outro, não, não era hora, nem dia. Que show da Xuxa é esse? Show da Xuxa. Ai, ai, existe o quarteto mágico e o Grua apresenta para vocês o quarteto trágico. Como é que é a Grua? O quarteto trágico, deixa eu ver aqui qual que é o quarteto trágico. Luiz Gonzaga, Zé Maria, Renata, Renato e Antônio Marcos. Se bem que o Renato agora tá fazendo maquiagem, né, a coisa mostrou pra gente fazer maquiagem. Nesse horário, ele acorda, deixa a toalhinha enrolada na cintura e vai fazer a maquiagem dele. É? Tá... aqui, cê não tá entendendo. Cê não tá entendendo. Cinco e meia? Não, então, peraí. Programa do Pascual do Pascual Volta já! Volta já! Pascual na veia! Na veia! Aqui, o Felipe Girassol vai na excursão, cara. Vai pro Rio de Janeiro, cê não conhece lá. É. Vai lá pra cê conhecer Copacabana. É... Não, cê morava no subúrbio, cê não morava no Rio de Janeiro. Cê morava no subúrbio. Ali não é Rio de Janeiro. Aliás, é perigoso o lugar que cê morava lá nem ser estado do Rio de Janeiro. Quer? Caxias? Era depois de Caxias? Não, então já era São Paulo. Vem com onda, não. Vem com onda, não, que cê tá precisando conhecer o Rio de Janeiro. Aproveita essa oportunidade aí que a galera tá indo. Tá? Vai lá. É... A turma vai pra Copacabana. Você vai pra piscinão de ramos. Tá limpo. É... Se quiser tomar um banho também na praia do Flamengo de Botafogo, ó, fica à vontade. Isso depende do time que cê torce. Não tem problema, não. É... A praia do Flamengo, sinceramente, eu nunca vi nem verme vivo ali. Tá bem na Bahia ali, né? Mas cê chegar ali e pegar um... Aquele negócio de... De... Microscópio. Pegar uma, né? Uma lâmina daquela de microscópio, passar ali, colocar no microscópio e olhar, cê vai ver os... Os... Os VM, os... Tudo assim... Te agradecendo por cê ter tirado as lá de dentro. Pois é. A do Flamengo. A praia de Botafogo tá um pouquinho melhor. Ainda não derreteu os barcos que ficam lá na... Na Marina da Glória? Tá perto. Não vai demorar muito, não. Um pouco daqui a pouco... Aqueles barcos da Marina da Glória ali não vão aguentar, não, velho. O negócio ali é puxado. É... O negócio é puxado. Aqui... É... Deixa eu falar aqui pra vocês. Uma coisa... Quem que... O que que é? Ah, sim. A evolução a evolução da... Como é que fala? Da... 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 Da escala... Né? Da escala 6 por 1. Muito bem. 2024 passa a escala né? Para... Fim da escala 6 por 1. Né? É... Deve ficar a escala é... 2 por 5. É... Sai a 5... a 6 por 1. Né? Fica a 2 por 5. Aí... No ano de mil... Mil novecentos e 2025. Que é o ano que vem. É... Fim da escala 5 por 2. Né? Que depois da... Da 6 por 1. Vai ficar 5 por 2. Aí é o fim da escala 5 por 2. Em 2025. Né? Em 2026. É... O fim da escala 4 por 3. Que é a que ficou. Né? Porque... A... A 5 por 2. Não resistiu muito tempo. Aí... Virá a escala 4 por 3. Depois... É o fim da escala 4 por 3. E vem a escala 3 por 4. Tá? Em 2027. A escala 3 por 4. Acaba. E vem a escala 2 por 5. Certo? Certo. Em 2028. Em 2028. A escala 2 por 5. E... Depois... Né? Vem aquela escala que o rapaz falou aqui. Que deu? Que o... O Grua mandou aqui. Que deu o rapaz da... Da... Da escala. Pé, 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 pé. Cadê ela aqui, ó? Essa aqui, ó. Pera aí, pera aí. Escala, escala pra cá, escala pra lá. Rapaz, eu sou a favor dessa escala, assim. Escala 1 por 6. Trabalha um dia e descansa 6. Pois é. É. Aí, essa escala 1 por 6 é... Vai estar vigente no ano de 2029. Quando ela também será extinta. Certo? E aí, será substituída pela escala 0 por 7 em 2030. E em 2030, você cumprirá a escala 0 por 7 seguida do seguinte slogan. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz, meu. você não vai ter nada, mas vai ser feliz, é não? Aê, mundão, véi, sem porteira. Caba não, mundão. Caba sim, que é bom. Uhul. Eita, nóis. Deixa eu ver aqui, o Eduardo de Bom Jardim tem um complemento aqui, ele também tem sinusite, ó. A minha sinusite eu controlo com duas gotas de água oxigenada a 10%, né, em cada narina, mas arde pra caramba. 10 volumes. Água oxigenada, 10 volumes. A minha acabou, minha sinusite acabou. Sei por que não, acho que, eu acho que tomou um susto fodido com aquele trem, tomou um susto. É, aquela, aquela buchinha paulista é braba pra caramba, véi, aquela ali não é brincadeira não, aquela buchinha é braba pra caramba. Eu sei que o trem acabou, ela ficou dentro do álcool de molho um tempão e tal. Depois você fervia ela, respirava, né, aquele, aquele vapor da buchinha fervendo. Cara, faltou, saiu um dinossauro de dentro do nariz. Faltou. Uai, a, 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 a rainha Betinha, que era minha amiga, ela até veio pra, pra ver se não, deixa eu ver se vai sair o meu dinossaurozinho que sumiu, se você não, se ele não tá aí dentro do seu nariz. Para, o negócio é brabo, o trem é brabo, o povo não aconselha não. Pessoal, não usa essa buchinha. Bom dia aos ouvintes, bom dia, eu acho que esse aí é o cabuloso. Bom dia, Luiz Oswaldo. Eu acho que é o, esse aí é o cabuloso, não parece? Bom dia a todos os ouvintes. Está chovendo em Ribeirão das Neves? É Ribeirão das Neves, mais uma dica. Talvez seja o cabuloso. Talvez seja. está evoluindo para ser, vamos ver, quer dizer, evoluindo não, está involuindo para ser. Que é involução, é evolução ao contrário, está involuindo. Terra boa. Terra boa. A cidade maravilhosa. Não, a cidade maravilhosa é onde o povo tá indo agora dia 31. Passagem do mês. A passagem do mês. Que que vai? Menão Torão. Aqui, ó. Tamo junto aí. Feriadão chovendo. Mas qual? Essa BR ficou agarrada ontem, rapaz. Tinha umas 3 horas da tarde até umas 9, 10 horas. Que isso? O senador, o pessoal tudo viajando, rapaz. Ah, é, o povo saiu. O pessoal tá quebrando no bolso, hein? Viajando, feriadão prolongado. Agora com essa moda aí de 6 por 1, hein, Mas qual? Acabando? É, é, é. O pessoal trabalhando só 5 dias na semana. Só alegria. Tamo junto aí, Masgal. Ah, 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 ah. Lembrarem, hein? Cafézinho no peito aí, Masgal. Cafézinho no peito. Ah, 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 ah. Uh, 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 uh. Cafézinho, Masgal. Tchau. Tchau. Ele bate no peito e fala, Uh, 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 uh. Batendo no peito. É, isso aí te lembra alguma coisa? Algum? Não. Deixa, deixa quieto. Te lembra? É, o dele deve ser aquele da bunda vermelha, porque... Eu não sei quem foi que falou. Não sei. Alguém aí sabe quem foi essa figura que falou? Que falou esse tanto de coisa aqui, esse tanto de bobagem aqui. E saiu sem se identificar. É, Masgal, isso, aquilo, tá? Ah, o café aqui. Uh, uh, uh. Batendo no peito e tal. Uh, 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 uh. Depois que ele bateu no peito, pulou no cipó. Aí, é. Ah, ah, é. O Gilobeba, o Gilobeba acordou. Pascoal, você disse, agora há pouco, como diz o outro, quem é o outro? Ó, principalmente você. Você. É, principalmente você. Quando é alguma coisa pra contrariar, pode saber que o outro é você. Você já pode... Quem é o outro? O outro é aquele só pra contrariar. É você. O Vaguinho de Pinga, mandando um alô pra galera, que hoje é sexta-feira. Amanhã tem feirinha. Amanhã é sábado, tem feirinha. O Fiúza. Bom dia, Pascoal. Deixa eu falar uma coisa pra você. Entendedores entenderão. A escala seis por um é eterna. É, a escala seis por um é eterna. É, Êxodo 34, 21. É, capítulo 34, versículo 21. Diz o seguinte. Seis dias trabalharás, mas no sétimo dia descansarás. No tempo de arar e no tempo... Como é que é? No tempo de arar e de ceifar descansarás. Tá vendo? É... É eterna. Ela está em Êxodo. Tá lá escrita e já foi passada, né? De sabedoria a sabedoria. Adiante. Desde os primórdios antes de mim e da Betinha. É? Pra quem não sabe de quem estou falando, a Betinha nos deixou. Ah, também conhecida, né? Por vocês. Por mim não, porque eu era mais amigo dela. Ah, eu não. Não, eu conhecia como, né? Betinha. É a Rainha Elizabeth. Ela e eu. Nós no tempo dos dinossauricos. Bom dia, Pascoal. É o Eric. Pra alguns ouvintes por aí, né? Porque hoje é feriado. É só os mais pobres é que estão trabalhando hoje. E é o nosso caso. Nós somos mais pobres. Nós estamos ralando hoje de com força. O Torão hoje não vai trabalhar não, né, Torão? Hoje é dia de forga. Estamos completamente atrasados. Vai. Saí em Jarachá agora pro Belo Horizonte. Ah, tá viajando. Atraso devido a Ana Clara, né? Que tá aqui atrás aqui no sol. Põe a rabiola, porque... Pegou um piririgangorra bravo ali, né, Fabinho? Tá de virose aqui. Quase que nós nem descemos, viu, Pascoalito? Eu ontem achei que... Vamos pra BH e depois... Eu achei que eu tava de virose também ontem, mas não é não. Foi só a pressão alta mesmo. Pois é, de acessão. Vamos ver o que que dá. Se ela melhora no caminho, se nós vamos ter que largar ela pro caminho afora. Do jeito que tá indo aqui, nós vamos ter que largar ela lá no bosta da Esperança. Do jeito que ela tá aqui. Nossa, então eu queria essa menina muito errada, Pascoalito. Não foi igual eu, não, né? É criado na beira do brejo, caindo o copo pra buscar bola, buscando a vaga de porra, trabalhando, comendo de tudo, né? É criado com danoninho demais, né? Aí come de lá, menina, não quer não, Pai. Aí come aqui uma taioba, menina, não quer não, Pai. Aí fica estranho, doente aí. Toda hora dá um misil. É nutelinha demais, nossa senhora. Nutelinha é bom. Mas se Deus quiser, daqui a pouco nós estamos chegando aí. Vé, chuchuzinho? Vamos na fé e vamos com Deus. Com a graça de Deus, Pai. Pó acabar de chegar, pó acabar de chegar, apó acabar de chegar, que a cidade os está esperando. Bom dia, bom dia, bom dia, turma. Bom dia, Grua. Tudo beleza? É, Pascoalito, a turma que tá indo pra Copacabana, já se tocaram que vão terminar um mês e irão começar o outro, ouvindo dentro do ônibus o Quarteto Fantástico? Eu acho que já. Eu acho que já. É. É aquela situação assim que... Como é que é? A pessoa até se arrepende. Agora, entre o arrependimento dele e Deus perdoar, vai uma diferença. Entendeu? Eles podem até arrepender. Ah, meu Deus. Pra que eu fui mexer com isso? O Renato vai cantar também. Vai, vai. Zé Maria também. O Zé Maria naquele microfone igual do Duro. O Quichou da Xuxa é esse. Ah, o Zé Maria também. É. Microfone Brutute. É Brutute. Ele é bruto demais. Brutute. Nossa, mas quem mais que vai cantar? Ô, o prefeito de Nova Lima vai cantar também. Antônio Marcos. Antônio Marcos. Ah. O Antônio Marcos tem aquela música. Como é que é do Antônio Marcos? Deixa eu ver aqui se eu achar aquela música do Antônio Marcos aqui. Famosa. Se eu quiser... Não, se eu quiser falar com Deus, não. É... Como é que é? Se eu quiser falar com Deus é do... É do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus... Deixa eu ver aqui. Antônio Marcos. É... Antônio Marcos. Deixa eu ver aqui na minha listinha particular aqui. Que tem Antônio Marcos aqui. Eu tenho melhor... Eu tenho um amor melhor que o seu. Ó. Aqui, ô Antônio Marcos. Aqui é a música boa pra você cantar essa aqui. Eu tenho um amor melhor que o seu. Ah, essa aqui, ó. Eu precisava tanto conversar com Deus. É essa aqui, ó. Ah, eu hoje estou tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus. Falar dos meus problemas. Não, tem gente que tá aí na viagem aí que se ele for conversar com Deus, falar dos problemas, ele já pega, ele já puxa pelo chifre e leva embora. Não, meu filho. Eu não sabia que eu tinha mandado tanto problema pra você, não. Porque eu esqueci que a lista é grande, tá? Muita gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá em cima e depois você encarna outra vez. Então, vamos arrumar alguma coisa. Ah, tem um homem de Nazaré também. Tem um homem de Nazaré. É. O homem de Nazaré. Tem? Tem também. Ó Antônio Marcos aqui, ó. Deixa eu ver. Menina de trança. Bom também. Menina de trança. Menina de trança. Não é mais criança. Não quer estudar. Ela só quer estudar. Não quer estudar, menina de trança. É. E essa aqui, ó. Eu tenho um amor melhor que o seu ó. Que é melhor que o seu ó. Chupa, papá. E você existe. Nem quero lembrar que você existe. Vagabunda, safada, sem vergonha. Você pôs um num chifre maior que o que eu resisti. É. Tchá, tchá, chupá, papá, papá. Tem o corinho no fundo. Chupapá. É. Tadam. Ô Zé Maria aqui, o Pascoal. É. Eu vou cantar a música do Heleno. Como é que é a música do Heleno mesmo? Que é do parquinho de diversão? Aliás, aquela música do Heleno não é do parquinho de diversão. Era do, 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 daquele parquinho do terror, sabe o quê? Tinha o Trem Fantasma. Era a musiquinha do Trem Fantasma. Era a musiquinha do Trem Fantasma. É. É. Aqui, o Pascoal. Que o Antônio Marcos não queira conversar com Deus nessa viagem. Por favor. Ah, é. Não, tem gente que se cantar. Eu, né. Contar os problemas e quiser falar com Deus. Deus puxar ele pelo chifre, meu filho. Não volta mais, não. Não volta mais, não. Não volta mais, não. É. Catou pelo chifre, levou lá pra cima. Né? É. Aí. Vamos ver daqui. A situação vai ficar complicada. Vai ficar complicada. O que que é isso aqui? Deixa eu ver. O... A Casa em Vídeo. Ó, tem Casa em Vídeo em Belo Horizonte agora. Não é só no Rio de Janeiro mais, não. Tem Casa em Vídeo. Casa em Vídeo, presente pra todo mundo. Super Nintendo Entertainment System com Super Mario World. R$ 39,90. Não, é prestadão. R$ 39,90 é prestação. A vista R$ 249,00. Ó. Deixa eu ver aqui. Qual o outro que tem também? Tem. Tem mais um aqui. Ah. Ah, esse aqui não tá dando pra ler, não. Tem o Sega. Ah, o Sega. O Sega que tinha aquele Kuei azul, né? Aquilo é um Kuei, não é? Aquele azul. Pois é. O Master System. Nossa Senhora! Master System! R$ 129,00. Real. É... Com Mega Drive. Mega Drive. Mega Drive.2. E o outro é Hiper Kit. Aquele Aquele Kuei azul. É aquele Kuei azul. Aquele... Esse troço é de quanto? Isso deve ser de 1902. Mas eu não falei. O 1902. Muito bem. É... O... O Cabuloso agora vai se identificar. Quer ver? Deixa eu ver. Pascoal, aqui quem vos fala é o Cabuloso. Esqueci de... Ah... Bom... É... Ninguém sabia. Nós ficamos na dúvida aqui. Quem seria essa pessoa enigmática que teria conversado, falado esse tanto de coisa aqui? É? É... O vulgo Zezé de Ribeirão das Neves. Zezé? Perigoso. Aqui é perigoso. É... Isso aí é Mascoal. Mascoal, roda o vídeo em cima isso. Ele é perigoso. Você tem que ser tão duro. Eu vou ver primeiro. Eu não vou confiar no você não. Eu não sou doido. Não, quer dizer... É, não. Doido eu sou, mas eu não vou é confiar no você. Eu vou... Eu vou assistir aqui primeiro fora do ar. Deixa eu tocar uma música aqui que eu vou assistir primeiro. depois eu vou tocar uma música aqui que enquanto isso eu vejo que vídeo é esse que você mandou. Eu não vou confiar no você não. Você é... Pascual! 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 Na medida certa! Programa do Pascual! Programa do Pascual! Volta já! Volta já! Pascual! 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 Na medida certa! Gente! Eu estou pasmado agora neste momento. É... Eu fui olhar aqui os videogames mais antigos. Né? Porque o Grua tá perguntando aqui. Na casa em vídeo não tem Atari? Não? Devia ter. Devia ter, né? Atari que a turma gostava. Aí você... Deixa eu ver aquele... Os jogos antigos. Eu tinha... Teve uma época que eu tive um Odyssey da Philips. É... Tinha até um... Um joguinho chamado... Chama Tartarugas. Turtles. Era uma tartaruga andando num... Num labirinto. Aí ela comia uns negocinhos. Aí tinha uns negocinhos que queriam comer ela também. Aí ela comia uns negocinhos e os negocinhos que queriam comer ela. Aí ficava nisso. Depois que ela comia uns três ela passava pra outra fase. A outra fase, né? O labirinto era um pouco mais difícil. E os negocinhos que queriam comer ela eram mais espertinhos. Entendeu? É. Eles tinham... Tinha aquela, né? Tinha um papo mais... Tal... Mais convincente. É... Tinha o Assassin's Creed. Cara, como é que eu fui lembrar disso, gente? Eu nessa idade eu lembrar de um trem desse. Assassin's Creed? Era um jogo de RPG. Já era da Ubisoft. Caraca, maluco. A Ubisoft é essa que fez depois aqueles... É o Cobra. Oh, Snake! Como diz... É como diz o ditado. The Life Snake. Ou... A Vida Cobra. Presta atenção não que a vida cobra. The Life Snake. Aí eu vi aqui que tem um Odyssey mais antigo ainda. Nossa Senhora! Mais antigo. 1972! É... Mais antigo do que esse. Que eu... Que eu... Que eu tive na época. É... Fabricado pela Magnavox. Caraca, velho! Que isso! Ah, eu acho que a única pessoa que lembra disso também é a... Seria, né? Porque ela não tá aqui mais. A Betinha. Tinha um videogame chamava Teleco que era... Era mais ou menos o... Igual o telejogo... Não, era mais ou menos não. Era igual o telejogo da Filco. Lembra do da Filco? Que era aquela bolinha que ficava batendo de um lado e do outro. Tum! 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 Aí você... Você ficava naquele botãozinho. Você empurrava o botão pra cima, empurrava o botão pra baixo, virava o botão pra cima, virava o botão pra baixo. Aí aquela bolinha ficava batendo. Tum! Tum! Quando ela batia nas beiradas, né? Pra... Pé da caçapa do meio ali, sabe? Batia naquela beiradinha ali. Aí fazia... Tum! 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 E a gente perdi um tempão na frente. Tum! Não! Televisão de tubo preto e branco. Caraca, velho! É... Aqui, ô... Ô... Grua! Antes do Atari normal tinha o Arcade, que era o Pong da Atari. Lembra disso? Não, né? Não. Você não lembra. Você não lembra. Você não lembra. Isso não é pra vocês se lembrarem, não. E aquele... E aquele... Cueio azul que corre pra caramba. É... Igual o Bip-Bip. Igual o Bip-Bip. Do Coyote. Aquele Cueio azul também. É... Como é que é o nome daquele Cueio azul? C... Caramba! Jogos de... Viderogame. Meu Deus do céu! Ô... 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 Dulcinea... Aqui, ô... Vou chamar você de Dulcinea. Você não mandou o seu nome? Ô... Falar... Vou... Vou... Vou conversar como se tivesse o nome da sua mãe. Porque tá o... O seu nome mesmo tá lá numa postagem mais antiga que você pôs aqui. E hoje você não mandou nenhum. Né? É... É... Taran, taran... Quem mais? Deixa eu ver aqui. Taran... Luiz Gonzaga... Ah, ô... Zé Maria. É... Onde tinha Ricardo Eletro, agora é Casa e Vídeo. É pelo menos em dois lugares, né? Eu vi no shopping. E aquela lá do centro da Curitiba. É uma da Curitiba ali que virou Casa e Vídeo também. Né? Bem no centro ali. Pará, 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 pará... No centro... Taran, bem lá no centro do centro do Serece Centro. É... Deixa eu ver aqui. O que mais? Não tem mais. Tem o Wilmer. O Wilmer... Ah, hoje é dia de tomar uma, né, Wilmer? Né? Hoje, então... Então, que revolta é essa, ó? Pelo amor de Deus, ó. Feriado bruto desse, você é revoltado assim, ó, bá? Ué, eu tô trabalhando. Não é dia disso, não, bá. Ué, eu tô trabalhando. Você queria que eu tivesse o quê? Manso? Eu tô aqui na força do outro, que eu tenho serviço hoje, ó, bá. Você tá doido? E é... Já é me tomado umas duas, já é pra concentrar. Não pode. Tem que fazer um serviço ali. Só depois de meio-dia que tá pra quebrar a ficha. É. Só depois do meio-dia pra quebrar a ficha hoje. Eu também. E você queria que eu tivesse o quê? Também eu tô revoltado, que nem você. Igualzinho. É, igualzinho. Mesma coisa, mesmo tamanho, do mesmo modelo. Tá? Nós tamo no mesmo jeito. Ahn... Então foi? Foi. Então foi. Não, e hoje também é... Como é que fala? Ó o George Michael com o Elton John. Olha só. Que boa lembrança. Gilberto Sullivan. What in the Keys. Lembra disso? Lembra disso? Que boa lembrança. Que boa lembrança. É um TBTzão aqui, ó. É um TBTzão. Porque hoje é sexta-feira, né? É, hoje é sexta-feira. Então você já viu, né? É, hoje é dia. O Hélder, que é irmão do... Do Gilobeba. E não adianta falar que foi sem querer, não. Porque, segundo a lenda, antes de você, né, fazer o download pro corpo aqui na terra, Lá em cima você escolhe. Fala, não, eu quero ir naquela família lá. Ó, mas lá tem o Michelin. Ah, não tem problema não. É qualquer coisa... Eu empresto uma grana pra ele, ele fica manso. É, mas ele não vai te pagar não. Não, não tem problema não. Tá avisado, hein? Não, tá, tá. Vou descer lá assim mesmo. Vou descer lá nessa família. Bom dia. Bom dia. É. O Atari fez tanto sucesso que eles estão vendendo ele de novo. Se você olhar no Google, você vê, tem Atari pra vender novo. Novinho, eu vi. É o mercado agora, em 2024. É. O console é bem parecido, ele é um pouquinho menor, né? Ele é um pouco menor. Não é exatamente igual, do mesmo tamanho, não. É, o modelo é, mas o tamanho parece que ele é um pouquinho menor. Que a turma gosta, a turma gostou e que também gosta. É, é um negócio de doido. O Atari... Dois meia dois, só chuva e carreta. Nossa. Não sei qual que tem mais, se é carreta ou se é chuva. Você tá doido, por isso que eu gosto de andar de madrugada. Que as carretas tá tudo dormindo, né? As carretas tá dormindo, é o óbvio. Que é, tá, cinco horas já acorda. A turma acorda cedo, eles acordam cedo. Esse trem grande aí, que fica travando a BR inteira aqui e chuva. Aí nós vamos chegar em Belo Horizonte amanhã, impressionante. Talvez. Vamos, né? É. Vamos descendo aqui, ainda bem que tem uma garrafa de café aqui dentro do carro. Às vezes quando o Uber Black não rola, né, chuva? Hoje já tá de passageiro. Hoje eu que sou o Uber Black. Hoje eu que sou o Uber Black é bom. Pois é, hoje é feriado, né? É, hoje é feriado. E o povo naquela... Naquele TBT de ontem que não teve, então tem hoje. Toma aqui, ó. É, muito bem, muito bem, muito bem. Seis e vinte e seis. É... E quem não jogou, né? Quem não jogou? É, etc. Muita gente se lembra da mãe, principalmente a mãe, né? Que os pais geralmente não... Não dava muito no saco, não. Mas as mães... Assim, ah... Ah, você vai estragar a televisão. Porque tinha que negócio de você colocar na antena da televisão, né? Você ligava lá na entrada da antena da televisão, atrás. É, né? E aí tinha aquele seletorzinho que selecionava o lado do jogo ou o lado da antena, né? Que dava o sinal pra televisão. Ah, meu... E os filhos de uma égua que fabricava essa porcaria de estranho... Mandava aquela porcarinha, né? Mandava aquele troço com um fiozinho desse tamanho, né? É, aquele que prendia na televisão. Ele vinha com um fiozinho desse tamanzinho. É, e aquele troço ali com... Tanto a hora vai lá, pega, liga, desliga, tira, puxa, leva pra lá. Aquele trem começava a quebrar. Aí você tinha que descascar o fio, que era aquele fio de televisão, de antena de televisão. Que tinha, né? Tinha um... Como é que é? É... Tinha um lado e o outro, mas um lado do outro era distante um do outro. Então era aquele fio largo, né? Aquele fio largo, assim, um fio de cada lado, né? Um polo de cada lado. Aquilo, bicho... E o fiozinho mesmo era muito fino. Aquela merda pra você descascar aquele fio. Aquilo dava um trabalho. O Grua, que é o Grua, também teve... Teve problemas. Teve problemas aqui com os videogames dele. Cara, o... Eu joguei muito videogame, né? Joguei o Atari, joguei o Sega, joguei o Master System. O Sega, que tinha o Play Azur. O Atari, né? E eu tive um videogame que era Genicom. Genicom? Ele era... Tinha um jogo dizendo que era o primeiro videogame que não tinha fio. Se botava o receptor atrás da televisão e botava uma antena. Esse tipo de antena de rádio, botava lá no receptor e a outra ficava no videogame distante. Você ligava o videogame em outra tomada, bem distante. E o sinal ia via rádio, vamos dizer assim, pro receptor. E funcionava bem. Mas, na verdade, eu gastei muito dinheiro. Foi com o Fliperama, né? O Fliperama era campeão. O Fliperama era campeão. A turma ia pra lá, comprava as fichinhas. Quem nunca? Quem nunca? Ah, ele mandou uma foto aqui. Deixa eu ver aqui. A foto do jogo que não gastava esse fiozinho de ligar esse fiozinho atrás da televisão pra sua mãe te xingar e falar que ia estragar a televisão. Não, as mães xingavam mesmo. Não tinha desse negócio, não, não. Não tinha perdão, não. É. Desliga isso aí que você vai desligar. Você vai estragar a televisão. Depois. Como é que eu vou assistir minha novela depois? Como é que eu vou assistir a novela depois? Se você tá com essa porcaria estranha aí, vai estragar a antena da televisão. Que era um fiozinho... Gente, pelo amor de Deus, me fala que existiu na vida alguma coisa mais sem vergonha do que aquele fiozinho de antena de televisão. Não é o coaxial, não. O coaxial redondinho é outra coisa. Não, eu tô falando é aquele paralelo. Aquele fio paralelo que tinha, né, entre os dois lados. A gente tinha uma distância e aquele fio ali... E ele era fininho aquele fio de uma égua. Na hora que você tava descascando ele, passando a faca, a faca cortava ele. Ô vontade! Morrer! Vontade de morrer uma hora dessa. Meu Deus do céu! Você lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Programa do Pascual. Volta já! Aumenta no Pascual. Pascual. Programa do Pascual. Pascual. Rapaz, rapaz. Tinha o... O jogo do... O Cueim. Até hoje eu não sei que bicho que era aquele. Parece que era um Cuei, né? Aquele que era tipo o Bibi do Coyote. O Sonic. Pois é. Que diabo de bicho era aquele Sonic? Era não, é, né? Porque até hoje ainda tem o Sonic ainda... Eles fizeram um Sonic bombadão, véi. Caraca, maluco! O Sonic de academia, bombadaço! É a animação dele mesmo. Ele é herói, não sei o quê. Um negócio muito doido. E o Sonic tem um nome, né? Não é Sonic, tem um nome. E eu tinha um ouvinte na época. Na década de 90. Não é Red Rock, não. Red Rock é o negócio do jogo. Ele tinha um nome, né? O Sonic tinha um nome. Não é Sonic. Quem se lembrar aí pode falar, porque eu não vou me lembrar. E esse meu ouvinte gostava de ser chamado pelo nome do Sonic. O nome do Sonic mesmo. Não é o Sonic. Tinha um nome. Um nome, tipo um nome próprio. Eu não sei se é Red Rock. Era Red Rock? Não, não era. Tinha um outro nome. Tinha um outro nome do Sonic. Que eu não me lembro qual que é. E ele gostava de ser chamado por esse nome. O Tananandananana. Ele falava o nome e tal. E gostava de ser chamado por isso. Porque ele personificava. Meio que gostava de ser personificado como Sonic. É igual hoje. Esse pessoal põe roupa de personagem, faz festa, faz isso aqui. Já viu? Cosplay. Cosplay. Pra mim é a banda. Cosplay. Tem um nome do Sonic. Quem lembrar aí e quiser ajudar. Ah, o Pablo Peixoto tá falando. O Sonic é um uriço. É um uriço? Uriço Cacheiro? Ele é um uriço? Não. Ah. Ele, ele sorta aqueles, aquelas setinhas também, igual a uriço. Não, que cachorro quando ataca o uriço Cacheiro, bicho, bicho, mó. Sai aqueles espinhos na boca. É um uriço, né? Também conhecido como Hedgehog. O Hedgehog é uriço em inglês? Ah, que legal. Hedgehog é uriço em inglês? É. Hedgehog é uriço em inglês. Não, mas ele tem um nome. Tem um nome do... Do Sonic. Ele é conhecido, ele era conhecido por um nome mesmo. Qual que era o nome próprio do Sonic? Desafio. Desafio. Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Eu lembro que ele falava assim, não, é tal, assim, assim. Ele falava o nome, mas eu não lembro, não. Ô, Pascual. Oi. Fala com o Torão isso, que eu vou fazer a minha chamada pra ele. Ainda mais que tá cheio de carreira mesmo. Não tá andando mesmo. Ô, ô, Torão. Aqui, ó, o Gilobeba, Azedo, Rosca Torta, Michelin, vai fazer uma videochamada pra você, tá? Aguarde, que ele vai fazer uma videochamada pra você aí. Chovendo, conversando comigo. Agora é 6h20. 7h20, 8h, 6h, 7h20, 8h. Daqui, 2h20, mais ou menos, o meu irmão aí, esse que você falou aí, vai estar completamente embriagado. E esse que eu não gosto de download dele, não pode reclamar mesmo, não. Ela fala assim, ó, já foi 4h lá, você vai querer ir? Não, eu vou assim mesmo, não for atenção, não. Tá aí? Agora eu vou. Segundo, segundo a doutrina, né, kardecista, É, a galera escolhe lá em cima. Na hora que você tá lá em cima, você fala, não, eu tô precisando ir lá pra, né, pagar uns pecados, umas coisas e tal. Você vai ser irmão do Michelin. Você fala, melhor, que aí eu já pago mais rápido ainda. Pago, o resto do tempo que eu ficar na terra é troco. Tô ganhando de troco. Né não? É, ué. Quem, como é que é o nome do, do... Não, o Gustavo de Pedro Pôdo, que é o Hedgehog, né, não. Tem um outro nome. Tem um outro nome do Sonic, que Hedgehog é o bicho que ele é, né. É o bicho que ele é. Não é bem esse, é essa a pergunta, não. A pergunta é outra. Eu vou, eu vou, eu vou descobrir, eu vou lembrar. Eu vou lembrar, ou então vou descobrir. É porque, sob pressão, eu não funciono, não. Não funciona, eu não sou igual panela de pressão, eu, né. Pra ver se eu cozinho, na pressão, não. Na pressão, não dá. É, tem que ser natural. Ô... Ah, tá. Aqui, aquele vídeo, né, que o... Que o... O cabuloso tava pedindo pra rodar. Ô, gente. O bicho é cabuloso mesmo, né. Não tem jeito. Aqui. O troço é um vídeo, né. Quer dizer, faz sentido, se você vê o vídeo... vídeo, se não tem que explicar, então eu vou explicar, já que o bicho é chato, eu também sou chato, então dois chatos não se bica, eu vou explicar, o camarada pegou um cabo, né, de fazer mamadeira, não, eu vou chamar de mamadeira mesmo, fazer mamadeira de carro, sabe, ligar uma bateria na outra, isso, fazer chupeta, mamadeira, aí ele pega, liga a chupeta de um carro no outro, chama um amigo dele e fala para o amigo dele, liga lá para mim, vai ali no carro e liga para mim, aí o amigo dele vai lá no outro carro, né, ao invés dele dar a partida, ele liga no telefone celular para o outro que pediu, é engraçado, o negócio é muito engraçado, muito engraçado, você rola de, eu estou rindo desde as 5 horas da manhã, o negócio é muito engraçado, ó, cabuloso, vai dormir, cabuloso, o que você está fazendo acordar na hora dela, vai dormir, hoje é feriado, o que você está fazendo acordar na hora dela, caralho, não, tomar banho, é, deixa eu ver aqui, a Fabiana, a Fabiana vai entregar, quer dizer, não sei se é a Fabiana não, ainda não sei, só na hora que eu rodar que eu vou saber, porque ele vive gravando coisa no telefone dela, vamos, deixa eu ver, mas qual, bom dia, estou falando, é ele, é o Renato, é o Renato, já acabou de fazer a maquiagem já, Renatinho, acabou a maquiagem, agora de manhã, já passou a pomadinha na cara, pó de arroz e tudo, pessoal, nossa, eu fico muito preocupado, consegui pausa da barragem, amor, aí nós ligamos a televisão, cara, na parte da manhã, coisa que a gente não faz, de curiosidade, né, e aí a gente viu, cara, você falou que tinha um Celta, muito tempo atrás, você falou que no AI que você tinha um Celta, né, Celta, e a gente viu um Celta vermelho lá no meio da água, eu falei, deve ser o Pascoal, foi ou não foi, amor? Deve ser o Pascoal, rapaz, mas você está aí, está tudo bem, você está feliz, então está tudo bem, Deus abençoe, meu querido. Você vê como é que é, informação, né, essa informação do Celta vermelho, era um Celta, tinha quatro portas, e o cachorro que eu tinha em casa, o Polo, comeu o para-choque dele tudo, desvalorizou o carro, quando eu fui vender o carro, foi um desespero, o cara aqui de São José da Lapa, que comprou na época, é, mas eu trabalhava numa outra emissora, é, isso aí foi quando, hein, 2014, 2014, 2015, eu acho que era, que o carro era de 2015, é, o carro era de 2015, eu tinha comprado ele novo na época, essa, essa informação tem pelo menos, 10 anos, Renato, 10 anos, que eu tive um Celta vermelho, realmente tive, um Celtinha vermelho, mas isso tem 10 anos, marrom, marrom menos, caraca, velho, ele ainda lembra disso ainda, do Celta, eu, nem eu lembrava mais, a única coisa que eu lembro, a raiva que eu passei, que o cachorro mordeu o para-choque do carro todinho, aí, não, e o pior de tudo, o pior de tudo não é isso, não, o pior de tudo é o seguinte, o para-choque estava tudo, sabe, né, com aquela marca do dente do cachorro, que o filho de uma égua saiu mordendo o para-choque, eu, puto da vida que ia ter que pintar, já desvalorizou o carro, né, qualquer pessoa depois ia achar que o carro estava batido, como aconteceu, né, o cara achou que o carro estava batido, que ele foi até no, na logomarca da Chevrolet ali em cima, e mordeu também a logomarca da Chevrolet, falou assim, cachorrinho, cachorro esse, é, aí você passa no posto para abastecer, o frentista do posto vira para você e fala assim, uai, Pascoal, você não está comprando, é, ração para o seu cachorro, não, não, compra ração para o cachorro, rapaz, está querendo comer seu carro? A vontade que você tem é falar para ele, não, ele está querendo comer aquela senhora, mas não tem jeito, então, ele mordeu o para-choque aí, mas ele queria morder a nuca daquela senhora, sabe, ó, ó, bicho, não, você já está puto dentro das carças com troço, o camarada vem, aí, Pascoal, compra, compra ração para o seu cachorro, Pascoal, compra ração para o seu cachorro, vou te falar a verdade, é duro demais, é duro. Pascoalito, o que? A minha mãe me deu um Daktar, estou falando Daktar, o Daktar era compatível com o Atari, era um Atari de segunda linha, ah, e você jogava os jogos do Atari, mas era a mesma coisa do Atari, até o formato de videogame, foi o único videogame que eu ganhei, a partir daí eu tive que caminhar com as minhas próprias pernas, né, o Atari, eu depois eu troquei ele, o Daktar, num, numa febre que teve um videogame do Paraguai, que era compatível com o Atari, mas vinha com todos os jogos do Atari na memória, esse era bem brabinho, aí dele eu passei para um Turbo Game, que era compatível com o Nintendinho, eu joguei tudo em segunda linha, puta que pariu, era como se fosse o Nintendinho, né, aí daí eu fui para o Super Nintendo, depois, é, eu acho que eu tive um Master System também, por causa do Alex Kidd, ele é no caminho, Master System, Mega Drive, e fui subindo, eu fui até o Play, Play 2 só, PS2, aí depois eu parei de jogar videogame, os lindos aqui menos tiveram, um monte de videogame, o Augusto já está no Play 4 agora aqui, mas, mesmo é computador, né, não joga videogame mais não, mas enfim, do lado do Daktar para cá também, o meu companheiro tem, Xbox também tem, porque os minha queques me dançavam lá em televisão lá, que ia se cambiar lá, o Xbox eu também tive, esse eu era bom no boliche, esse eu também tive, boliche virtual, mas no boliche de verdade, eu sou campeão também, viu, Pascualito, partia demais no Black Black jogar boliche já, né, Dudu? Fala a verdade, é, porque eu não sou bom, e errar, eu não sou bom em errar, o PS1, PS2 e o Xbox, depois do PS2 foi o Xbox, eu cheguei até no Xbox, depois do PS1 e PS2 também, é, mais ou menos por aí, é, eu gostava da Tomb Raider, né, da Tomb Raider, tinha da Tomb Raider no PS1, não teve no PS2, eu acho que no Xbox também teve, né, eu acho que teve, gostava pra caramba, aquele outro Snake, Cobra, como é que é o, como é que é o nome do jogo, gente? Ai, fugiu aqui, era bom pra caramba, aqui que tinha, tinha, os guardas, né, ficava vigiando o lugar assim, na hora que o, que o, você caía no, né, podia cair no ângulo de visão dele, o jogo fazia um, nossa, o susto, caramba, fugiu, um susto, o pessoal usa isso, usa esse efeito hoje em dia, mas nessa época era só do, do Snake, o Cobra, vai dizer, como é que é o nome dele? Metal Gear, obrigado Pablo, obrigado Pablo, Metal Gear, na hora que ele, né, ele caía na visão, um, né, no ângulo de visão do, do sordadinho lá, ele fazia, ai, ai, cada um, cada coisa que você fazia dava um pulo, caraca, Metal Gear Solid, isso, né, era o Metal Gear Solid. Aquele fio paralelo de antena, pelo amor de Deus, e quando ressecava, que você tentava, se você mexesse, quebrava tudo, quebrava o baixo, quebrava o fio, que era muito resistente. É, e a sua mãe te quebrava também, ainda tinha isso, ainda tinha isso, ainda tinha a sua mãe pra te quebrar no meio também, porque você, né, o troço ressecou. Ai, 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 o Pablo Peixoto falou aqui, Sonic pros amigos, você me chama de Lorde, Lorde, ok? Ah, eu coloquei, eu coloquei ele no meu GPS, tem ele no meu GPS. É, ó, nem 900 metros, tá longe pra caramba, você vai virar esquerda. É, é, Left, Right, Left, Right, é Left ou Right? Não, Left, Right, o Eric, o Pascoal, tinha o jogo do Pitfall, que era o Indiana Jones do Atari. É, eu lembro também do joystick que quebrava tudo. Eu desmontava o resto e usava as placas eletrônicas dele direto. Ai, ai, o do Atari era aquela caixinha quadrada, né, que vocês ficavam ali naquele... Aquele trem descolava o bicho, aquele troço era difícil demais. Meu Deus do céu. O Papa não ouviu nada falando de carro aí? Aqui, ó, no telefone da Fabiana, né, primeiro era o Renato, agora é a Fabiana. Você vê. Agora é ela, eu tava achando que era ele de novo, mas é ela. Tá lembrando aqui, o Renato tinha comprado um Del Rey, e tinha mandado pintar o Del Rey, tava com aquela pintura, até lisinha. Marrom, marrom. Um marrom, tava, não, uma gracinha, um xodó. Marrom minério. Pegou um xodó com um carro, e na época tinha cismado de criar umas galinhas, aquelas galinhas índio. Depois do dia que ele mandou pintar, no outro dia, as galinhas em cima do carro lá... NÃO! As galinhas em cima do carro... NÃO! Aí, no outro dia, as galinhas em cima do carro, cheio de barro. Cagando, hein. Aí eu fui ver direitinho, quem tava tentando pegar as galinhas era o cachorro, então a gente tinha marca até de cachorro em cima do capu do carro. NÃO! Tava virando um sambódromo lá, ó, eu fui e falei, ah, deixa eu vender esse galinha, essa galinha aqui. E o galo era meio xodó, o galo foi criado até dentro de casa, nos primeiros dias. Ele só não gostava de mim, que ele me... eu bati em mim, mas... Mas o carro ficou todo arranhado, Pascoal. NÃO! Depois eu vendi o carro também. Ah, atropelei o cachorro, demônio. Ah, meu Deus, nossa... Não, ô bicho, eu passei raiva demais, eu passei raiva demais. Aí depois teve um cara que foi ver o carro, que eu tinha anunciado ele pra vender, porque tinha... o meu filho tinha um outro Celta. E ele tinha ido pros Estados Unidos fazer, né, passar um período lá. E aí eu fiquei com dois carros pagando, prestação de dois carros. Falei, não, vou vender um carro, né, vou ficar com dois carros pra quê? Aí fui vender o meu, falei, não, vou ficar com o dele, porque quando ele voltar, o carro dele tá aqui. E aí fui vender o meu, entendeu? Anunciei esse, que o fio de uma égua do cachorro tinha mordido o para-choque dele pra todo lado. E eu já tinha mandado pintar, mas pintura de fábrica, né, do jeito que veio de fábrica. E pintura que depois levou massa, você sabe como é que é, né, muito diferente. Aí mandei pintar o para-choque e tal, tava tudo pintadinho, bonitinho. Aí o cara chegou, eu tava lá na outra rádio, ó, lá na Rádio Gabalha ali. Tava lá na outra rádio, o cara foi lá, oiô, tal, deu uma olhada no carro. Esse carro nunca foi batido, não, falei, não, isso aqui foi o cachorro que mordeu o para-choque e tal. Tô vendendo um carro até mais barato por causa disso e tal. Ah, o cachorro, é, mordeu o para-choque, mordeu. Ele só faltou falar comigo assim, ele não tinha ração não, se ele falasse eu ia bater nele. Se ele falasse, eu ia bater nele. Sinceramente, se ele perguntasse, se ele não tinha ração pro cachorro, eu ia bater nele. Eu ia bater nele. Eu vou te contar, ô raiva que esse cachorro me fez. O Polo, o Polo me fez raiva demais com o para-choque lá. Deixa eu ver aqui o Gustavo, o que que ele tá falando, que eu tô com a música. Pascoal, bom dia. Bom dia. É, eu tenho meu Atari até hoje. Você tem? Ganhei de criança, depois eu tenho o Phantom Sister. Aí, depois agora de mais velho, eu comprei um Xbox pro meu filho, tá lá barato até hoje. Esse dia eu comprei o tal de Stick. Stick? É um pendrive, você põe atrás da televisão, vem 14 mil jogos. Tá aí. Mas, bacana. Obrigado. Aliás, o Lucas tinha trazido um também, um desse tipo, um pequenininho. Você liga lá na entrada HDMI da televisão e ele tem emulador, ou já emulado, né? Milhares de jogos lá também. Você pode escolher até cansar. Que mesmo que você cansa e não acaba não ainda. Tem jogo ainda pra você escolher ainda. Depois que você cansa bastante, já tá. Ô, Pascoalito, é o Bel Black, tá lembrando bem aqui. Pra você ver com que tipo de pessoa que eu casei. Ah. Eu fui o primeiro da turma a casar e fui o primeiro a comprar o Play 1. Aí, tem um amigo meu antes, ele ia lá pra casa jogar videogame. Depois eu casei, né? Doido pra jogar porque ele é doente até hoje com videogame. E a Fábio, eu colocava ele pra fazer faxina. Pô, se você arrumar a cozinha, lavar azulejo, limbar o chão, limbar quarto, fazer faxina bem pesada. Quarto não. Eu deixei jogar uma hora e meia de videogame. Pascoalito, olha que pessoa ruim. Ela é ruim. Ela é ruim. Ela era lavar todos os azulejos na cozinha. Pra jogar uma hora de videogame, Pascoal. Ela fazia isso com o menino. O menino tinha 17, 18 anos. Não, é verdade. Ele é bem mais nuque que eu. Não, é verdade, Pascoal. Você é cruel. Você é cruel. Os safados, tudo barbado, tudo homem. Não, não era homem velho, não. Ia lá pra casa. Eu também, você me gravou todo mundo. Ia lá pra casa, Pascoalito, eu tô falando. Ia lá pra casa e ficava de noite jogando. Aí, eu chamajava mesmo aí. Quem aguenta? Deus me perdoe. E quando eles não paravam, eu desligava o padrão. Era de extensa, desligava o padrão. Acaba todo mundo sem luna e tinha que jogar. Na hora que desligava o padrão, se ele não tivesse salvo o jogo, perdia as duas fases que tinha passado. Bom demais, gente. Bom demais, bom demais. Ainda tinha isso ainda. Se você não tivesse salvo... Ah, não salvou, não? Na hora que desligava o padrão lá, perdia. Você tá certa. Não, mas ela tá certa. Ela tá certa. Não tá errada, não. Aqui, ó. Ô, Fábia, você tá certa. Primeiro, você tá certa. É, não. Eu vou ter que entrar aqui pra dar os últimos recados, porque já tá acabando o horário. Primeiro, a Fábia tá certa. Tinha que cobrar dessa molecada mesmo, porque sujava a casa tudo e depois ia embora. É, não? É. Primeiro, isso. Ah, segundo, o nome do Sonic, que eu falei que esse ouvinte gostava de ser chamado, era Knuckles. É K-N-U-C-K-L-E-S, Knuckles. Aí tem até um jogo que tem ele ou Knuckles separados. Não entendi por que não, mas também não era pra entender, também que eu nem jogava. Mas era o Knuckles, Knuckles. Ele gostava de ser chamado de Knuckles. É, que era... Eu não sei se era um segundo nome do... Do... Como é que fala? Do Sonic. Mas era isso. Ele gostava de ser chamado de Knuckles. Knuckles. O Knuckles era um vilão. Ah, olha só. Peraí, deixa eu botar essa coisa aqui. Agora ficou, ficou fartando. Aqui, em Sonic e Knuckles, não há presença de Tails. Compensando a falta, entra o até então vilão Knuckles. Ah, o Knuckles era o vilão do Sonic. E ele gostava de ser chamado de Knuckles. Era o vilão. Pois é. Eu não sabia disso. Agora que estou sabendo. Ainda assim é possível julgar com a raposa. É uma raposa? Pela tecnologia Lecom, que será tratada mais adiante no texto aqui. É porque eu estou lendo um negócio aqui. É. Não tem problema, não. Estou lendo um negócio. Hoje é feriado mesmo, então. Ninguém repara, não. Dia de feriado ninguém repara essas coisas, não. Não dele. Ah, o Ilme já está lá com uma caneca de... Isso é mocotó? Tomar aquela velha caneca de cal de mocotó, né, patrão? Vai dar aquela reforçada no peito, né? Ó! Sinal de semana. Tem até dó do Figueiredo, hein? Um show de rádio todos os dias!